Ouve essa, que essa aí é foda! Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk! Eu quero é perereca, eu quero é perereca, eu quero é fai! Sexta-feira, sexta-feira chegou, vou esticar louco pro baile, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia, dia de maldade, hoje é dia, dia de maldade Sexta-feira chegou, vou esticar louco pro baile, hoje é dia, dia de maldade Ai caralho, logo o mosquito tá, caralho, põe! Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra! Aqui é putaria de verdade, hoje é dia de maldade, hoje é dia de maldade Sexta-feira Eu quero é perereca, eu quero é perereca, eu quero é perereca Eu quero é perereca, eu quero é perereca Sexta-feira chegou, vou esticar louco pro baile, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia, dia de maldade, hoje é dia Sexta-feira chegou, vou esticar louco pro baile, hoje é dia Dia de maldade, hoje é dia, dia de ficar louco, louco, louco de tudo Eu quero é perereca, 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 eu quero é per